Olá galera, beleza? Aqui é o Guru, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, melhor jogador do mundo, FIFA. Passo aqui para desejar um grande abraço para o meu amigo Aurelino, lá de Cafelândia, rei das embaixadas, grande garoto. Beleza, meu irmão? Tamo juntos aí. Sucesso sempre. Continuando dando esse espetáculo aí. Um abraço.